Galera, a Global Cards agora está com as novas promoções em Xbox Game Pass Ultimate, pagando no Pix, 5% de desconto comprando os Gift Cards e com um novo catálogo de jogos disponíveis com mais de 250 títulos. Não perca essa oportunidade e adquira já. Eu não sei vocês, mas tudo nesse jogo me faz lembrar do Underground, de Need for Speed Underground. Um pouco do Underground 1, um pouco do Underground 2 e eu vou mostrar pra vocês o porquê. Só peço pra vocês, antes de mais nada, o like que é bem importante, tá assistindo o vídeo pelo celular, clicou no like, aparece aqui embaixo a opção de Hypar. Você clica em Hypar e Hypar Vídeo. E se quer ajudar ainda mais o canal, assista o vídeo por completo sem pular, deixa um comentário aqui embaixo, até mesmo sobre o que eu vou falar pra vocês no vídeo de hoje, se ele realmente parece o Underground ou não e também a sua opinião. Bom, vamos lá, tá? Por que que esse jogo me lembra muito o Underground? Pra começo de conversa, galera, o jogo já inicia com 350z, né? Dessa cor. Vocês já estão ligados. Agora, indo aqui na loja de customização, tá, rapaziada? Deixa eu entrar aqui, ó, na loja de customização. Tem aqui a parte mecânica que eu já mostrei pra vocês, que é a configuração extensa. E tem a parte da aparência, tá, rapaziada? A parte da aparência. Esse jogo lançou globalmente, tá, hoje, no dia 8. Porque lançou apenas a versão do prólogo, não é o jogo final ainda. E com isso, eles colocaram aqui pra gente, tá, um novo body kit, que o body kit veio ao site, que ele tá meio que bugado, que ele não aparece, mas ele tá instalado. E as rodas, tá, rapaziada? Nova, né? Que é as mesmas rodas que é usada no 350z que a gente vê nas cutscenes. Então eu vou aplicar aqui a roda. E parte visual foi só isso que eles colocaram pra gente, tá, galera? Não colocaram outras coisas. Aqui na parte interna dá pra gente trocar aqui o banco, que eu já vou trocar também de uma vez. Dá pra gente trocar também aqui, ó, o volante. Vocês tão vendo que a customização já é insana, né, ó, dá pra trocar aqui a manopla do câmbio. E tem outras coisas também pra mexer, como som, gaiola, roll cage, muitas coisas assim do tipo. Só que ainda está fechada. Beleza, a customização, né, é bem parecida. Igual ao Underground 2, a gente consegue andar no mapa livremente pra ir até as missões, tá? A gente marca aqui, ó, no caso, eu vou fazer essa outra missãozinha aqui. É uma corrida contra o Satoru. Então vamos até lá. Tá vendo? Aqui fora já mostra o body kit, tá vendo? O body kitzinho veio ao site. E vocês já vão entender o porquê ainda mais, né, lembra o Underground, tá? Eu vi que muitas pessoas comentaram sobre isso. Eu não dei, assim, tanta bola, né, mas depois eu fui ver e realmente, tá? Realmente o jogo parece muito o Underground 2, o Underground 1. Vou mostrar pra vocês, olha lá. Ó, chegando aqui na missão, rapaziada, vocês vão ver que as cutscenes, né, que é a parte da história do game, ela se baseia num conto meio que tipo animado. No Underground 2 também era do mesmo jeito, só que era colorido, tipo quadrinhos. Aqui por se tratar de um jogo japonês, é meio que mangá. É meio não, é o mangá. Por isso que é preto e branco. Os quadrinhos a gente lê, né, normal, da esquerda pra direita, só que o mangá a gente lê da direita pra esquerda. Como eu tava mostrando pra vocês ali, ó, número 1, número 2, a foto, número 3, número 4. Aí número 5 já tem uma fala, ó, derrotei todos os amigos de Hasashi. Agora é a vez dele. Aí número 6 ali, ele já começa a falar em outras coisas, 7 e 8. Tudo arrumado. Garoto, agora você está tão afiado quanto uma katana. A Saschi Hattori, que é o nosso personagem, né, ele vê a gente chegando, aí ele fala, desafio você para um duelo. Nosso personagem, né, tipo, ah, ok, me mostra do que você é capaz. E beleza, eu achei que ele ia estar aqui junto comigo, mas... Ah, ele tá lá na frente. Ué? Não entendi por que ele tá lá na frente. Ué, por que ele tá lá na frente, mano? Não entendi, velho. Não entendi por que ele tá lá na frente, então, não, mano. Oi, caramba. Eu vou acabar batendo. Eu bati, na verdade, né. Aí, segura, segura, segura. Eu só não entendi por que ele tá lá na frente, então, mas eu estou em primeiro, tá vendo? Aproxime-se do seu adversário. Como é que eu vou aproximar dele se ele tá na minha frente? Me diga. Me diga, amigo. Como é que eu vou me aproximar dele se ele tá na minha frente? Se ele saiu na minha frente, jogo. Posso acelerar aqui igual um maluco, né, sem fazer drift? Se eu acelerar aqui igual um 12 sem fazer drift, eu alcanço ele aí, ó. Me aproximei dele. Ai, caraca. Eu tinha que fazer isso mesmo? Caraca, eu tinha que fazer isso? Eu nem sabia. Ah, agora que eu entendi, né. O nosso personagem deu 20 segundos de vantagem pra ele. Só que a gente chegou perto dele, bateu nele. E aí, ó, ok, já. Aí, ó, merda, né, batemos. Próxima página. A Tori vence, né. Nosso personagem venceu. Por incrível que pareça, a gente venceu, beleza. E ali até o cara fala, né, ó. Você é louco, não tem nenhuma honra. Por que fez isso? Aí ele fala, é a minha natureza. Beleza, né. Um novo visual de escorpião desbloqueado. Olha, dá pra colocar até adesivo agora? Hum, show de bola. Será, manos? A loja de pintura, né. Vai abrir a nossa loja de pintura. Vamos ver se é isso mesmo. Ah, rapaziada. Obrigado por jogar, ó. Eu só consegui fazer com vocês uma missãozinha, né. Mas o prólogo, né, basicamente, acabou aqui. Deixa eu ver se a gente liberou uma outra loja, né, que é a loja de pintura. Ah, liberamos, rapaziada. É aqui, ó. A loja de pintura é aqui, ó. Vamos marcar aqui e vamos lá, tá. Eu tô bem longe do local. Mas vamos ver se a gente consegue colocar esse adesivo no carro, tá. Se não conseguir, a gente vai pra loja... Loja não, vai pra área de treino. Pra ver se liberou também algumas aulas de treino pra gente. Caraca, hein, mano. Eu gostei, tá. Não sabia que o prólogo ia acabar aqui assim agora, mas ok. Faz mal, não. Eu tenho algumas coisinhas pra gente ver ainda e fazer. O jogo, tá, galera. Lembrando, esse jogo aqui, a versão prólogo, que é a mesma que eu estou jogando. Ela está disponível totalmente de graça na Steam, tá. Não tem pra console, infelizmente. Ainda não, né. Eles não tem data também pra lançar pra console. Mas o prólogo dele tá totalmente gratuito na Steam, beleza. Então, caso você queira dar uma olhadinha, queira veriguar como é que tá o jogo, se você vai gostar ou não pra depois comprar, dá uma olhadinha lá na Steam lá embaixo, tá. Porque eu não sei até qual data que pode estar disponível esse prólogo. De graça, pra vocês poderem jogar, tá. Eles não colocaram data, tipo, que vai abrir o prólogo e fechar. Não colocaram, tá bom. Então, vai lá na Steam, dá uma olhadinha na sua conta lá, se tá disponível já. Baixa e já instala. E já testa aí pra ver se vocês vão gostar ou não. Ó, já estamos chegando aqui na loja de pintura. Vamos ver se realmente tá desbloqueada pra gente aqui a pintura, né, que a gente ganhou, o adesivo, né. E também se dá pra trocar a cor desse nosso carro, né. Vamos ver se dá pra fazer tudo isso mesmo. Loja de pinturas e aprimoramentos. Ah, olha aí, rapaziada. Dá pra colocar, então, outra cor, ó. Dá pra colocar aqui, cor aqui. Calma aí. Aqui é o adesivo, ó. Ah, olha aí, ó. Dá pra colocar, galera. Liberamos, então, o adesivo. E aqui na parte da cor? Ah, eu tinha que vir aqui com o mouse. Eu tava tentando colocar aqui com o analógico, mas só dá pra, né, só funciona com o mouse. Tem essa cor meio escura e a cor original que já estava. E é basicamente a mesma cor desse adesivo, né, rapaziada, ó. Eu não sei se eu devo colocar ou não esses adesivos aqui no carro, tá. Pra ser sincero. Bom, eu vou colocar os adesivos, né, porque é algo, assim, novo, tá bom. Então vamos colocar. E é só isso que dá pra fazer. Ó, o adesivo aqui, né, do carro, é da hora, rapaziada. Ó, o negócio do escorpião fica bem aqui na frente, no capô. A cauda, né, do escorpião, a pontinha da cauda dele, ó. Tem aqui no capô, da hora. Tem dois, os dois lados. Tem meio que uns foguinhos saindo ali da roda. Pô, legal o adesivo, gostei, bacana. Esse trovão de fundo, hein, tá da hora demais, cara. Deixa eu abrir aqui o nosso mapa. Eu vou dar uma olhadinha aqui na loja, né. Na loja não, eu sempre falo loja, né. Mas eu vou dar uma olhadinha aqui na autoescola, pra ver se tem uma outra aula pra gente fazer. Se não tiver, pelo menos, né, pra ter lá pra averiguar, né. Eu tava na dúvida aquele dia se o som do carro muda quando eu troco o escapamento, filtro, essas paradas aí, muda, tá, galera. O som do carro, ele muda quando a gente troca o escapamento, troca o filtro. Eu achei que não trocava não, mas troca. Achei muito legal isso também. Muito, mas muito bacana. Tem muitas semelhanças, né, esse jogo aqui com o Underground, galera. Eu sei que eu falar que um jogo desse aqui é igual ao Underground, é meio exagero. É. Mas vocês entenderam o ponto, né. Você começa com o 350Z. Tipo, quase aqui da mesma cor, né, que o da Rachel. Não é tunado, não é emprestado e tal. Mas você começa com o 350Z. A história, né, se baseia todas no mangá. É igual ao que era no Underground 2, que eram os quadrinhos. A customização, basicamente, é quase que a mesma, né. Tem muitas coisas pra colocar no carro. Adesivo, dá pra colocar neon, dá pra trocar roda. Dá pra colocar, se não me engano, também som. Então, tipo, é bem semelhante aí com o Underground, tá, galera. E não, né, não liberamos outras aulas, infelizmente. Uma coisa também que eu fiquei de testar, né, que eu pensei comigo, na verdade, em testar, só que eu não mostrei pra vocês, é se o limpador aqui, ó, ia funcionar na chuva. Aí, ele não funciona. Tá vendo? Não tem limpador. Ô, NPC, deixa eu sair aqui, amigo, por favor. Aí, obrigado. Tá vendo? Não tem limpador aqui, né. Podia ter, ia ser legal e tal. Tudo funciona bonitinho, né, espelho. A câmera, nossa, que é bem sensível a câmera. O volante, ó, tá vendo? Tem animação ali do 360 do volante. Não é só o 180. A animação também das trocas de marcha, ó. Tá vendo? E podia ter a animaçãozinha também do para-brisa, né, ia ser legal. E, bom, galera, deixa a sua opinião aqui embaixo, o que você achou. O que você acha, se é realmente bem parecido com o Underground ou não. Se eu tô maluco ou não. E se você já jogou esse game, comenta aqui embaixo o que você achou. Não esqueça o like, que é bem importante. Se inscreva, ativa o sino. Te vejo amanhã. Grande abraço e... Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí